Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Corintios 1 versículo 18 Para qualquer judeu era loucura imaginar que o tipo de morte mais desprezível e vergonhosa, na cruz, seria o meio pelo qual o Messias concederia salvação. De igual modo, era totalmente absurdo para os gregos, amantes da sabedoria, filósofos, considerarem que algo era mais poderoso que seu conhecimento. Para os romanos e muitos outros gentios, nada era mais almejado que o poder das riquezas e posses. Assim também hoje, muitas pessoas que se apegam à religiosidade, à intelectualidade ou à ambição por bens materiais, como seu alvo ou prioridade na vida. Muitas pessoas continuam considerando a mensagem da cruz como loucura, apegando-se aos recursos humanos. Mas é poder de Deus para os crentes. Não se engane, nenhuma bondade, sabedoria ou riqueza humanas é capaz de dar garantias nesta vida, ou na próxima. Parece maluquice, mas há só uma maneira de termos uma vida com sentido e significado, através da fé em Jesus Cristo, na sua obra redentora na cruz. Não despreze o poder da mensagem da cruz.